E vamos pra segunda make de carnaval desse ano de 2020 aqui, gente! E hoje essa make com muito brilho aqui, que está babado, gente, mas tá fácil Usei a paleta Letty Shine da Mari Saad, que vocês me pediram muito pra usar pra fazer uma make de carnaval com ela Porque brilho a gente tem nessa paleta, né gente? Então se você já gostou dessa maquiagem, já deixa aquele like, se inscreve aqui Essa make de carnaval que tá com bastante brilho Gente, esse olho aqui, que assistiu meu último vídeo de maquiagem artística, de carnaval, de índia Viu que ele estava saindo lágrima aqui, inclusive o cílio está até ruim pra colar Então depois eu vou tentar finalizar aqui, que já saiu toda essa parte aqui com a lágrima da pessoa Mas desse lado não tá, pelo menos até agora Então vamos fazer desse lado pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou começar, gente, aplicando essa sombra aqui, ó A Sunshine, que é esse dourado mais amarelo, tá? No começo do olho Vou usar um pincel assim E, gente, essa paleta você tem que ir pegando bem pouquinho e aplicando Então eu aplico aqui no comecinho do olho Ó Puxa aqui pra baixo um pouquinho também Vai pegando aos poucos, vai aplicando Ó Assim Puxa pra cá assim, ó Pra sombra, é E fixando melhor, tá? Não fica arrastando muito essa sombra, tá, gente? É mais batidinhas do que arrastar Porque senão você tira muito brilho Ó Fez isso, a gente vai pra outra parte Que é esse rosa aqui Gente, essa sombra rosa é a mais difícil de trabalhar, eu achei, dessa paleta E eu vou usar com pincel Quem quiser pode fazer com o dedo Eu não faço porque minha unha é comprida e eu acabo Tipo, me atrapalhando, sabe? Então eu vou pegando com o pincel E ela é bem molinha Eu não sei se eu já postei a resenha dessa coleção da Mari Saad Se eu já postei, eu deixo aqui Se não, em breve, acho que ela já tá aqui Acho que na verdade, segunda-feira eu vou postar esse vídeo dessa coleção E aí, ó Vai dando batidinhas aqui, ó Assim Do meio do olho pra trás, tá? E, gente, como eu tô aplicando com o pincel Demora um pouquinho mais, então eu tenho que ir aplicando devagarzinho E fazendo aqui toda a parte da pálpebra, tá? Primeiro a gente vai aplicar da metade até o fim aqui da pálpebra Ó Essa coleção da Mari está um arraso Inclusive, gente Eu acredito que quando eu postar esse vídeo eu já tenha feito a live Mostrando essa coleção pra vocês Se você não me segue lá no Insta, já me segue Porque eu vou fazer lives, às vezes mostrando coleção Fazendo algumas maquiagens lá com vocês Então é um jeito de vocês tirarem dúvida na hora Então eu vou fazer live lá, tá? E me falem se vocês querem que eu faça live aqui no YouTube também Então eu vou acabar de aplicar na pálpebra móvel Esse rosa e volto aqui pra falar com vocês Vou fazer um pincel de esfumar com esse rosa também Veio aqui no fim do olho Vou aplicando e vou dando uma esfumada aqui no côncavo, tá? Vai pegando devagarzinho Põe aqui no fimzinho E esfuma Gente, dá pra fazer muita coisa com essa paleta aqui, viu? Ela é muito bonita Ó Vai esfumando aqui, tá? Desse jeito Pra ficar Com o efeito bonito aqui Ó Feito essa parte desse esfumado Eu vou vir com outra sombra Que é essa Mars aqui Que ela é mais cobre E vou aplicar no finzinho do olho Usando mesmo um pincel, tá? Essas outras sombras não são tão molhadinhas Como a rosa A sombra rosa na resenha Vocês vão ver eu mostrando tudo Ela é bem molinha Então Ela tem uma textura bem diferente das outras, tá? Vai pegando essa sombra E aplica aqui no fim, ó Ela é mais cobre do que Vermelha, né? Ah, gente, pra mim é cobre isso aqui E aí, ó Aplica só aqui no fim Esfumando já, tá? Vai dar uma mudada no tom aqui Mas olha as cores dessa paleta, gente Tô chocada Muito bonita Mesmo Eu tô com raiva, gente Desse olho aqui, ó Porque Era pra ficar tão bonito E é que manchou tudo Bom, gente Fez isso O que eu vou fazer? Eu volto com o pincel Esse daqui E o rosa E vou aplicar ele aqui, ó Nesse lugar que Eu esfumei com o outro Ele saiu E eu quero ele mais rosinha aqui, ó Pra dar esse degradê aqui Tá vendo? Feito isso Eu vou pegar a sombra Esse mesmo pincel aqui E vou pegar essa sombra aqui Que é a Vênus, ó Que ela tem umas partículas de brilho Eu vou pegar ela E vou aplicar por cima desse laranja aqui Ó Laranja não, né, gente? Amarelo E eu dou uma puxadinha pra cá Pra já, gente Dar uma esfumada Nesses dois aqui, tá? Olha que coisa linda Essa sombra, gente Muito maravilhosa Eu vou fazer outros tutoriais Também com essa paleta, gente Usando como maquiagem mais normal, né? Cores normais Pra gente usar no dia a dia Pra ir mostrando pra vocês Bom Agora com o mesmo pincel Eu pego a sombra Moon Que ela tem bastante glitter Gente, lembrando que eu só vou fazer isso Porque é um tutorial de carnaval, tá? Eu não aplico sombra muito brilhante aqui No meu dia a dia Numa maquiagem social, na verdade, tá? Aí eu aplico aqui, ó Porque olha o tanto de brilho que ela tem É realmente porque é carnaval, tá, gente? Senão eu não usaria ela aqui, não Ela tem bastante brilho Ó E olha o efeito lindo que ela dá Bom, agora O que eu vou fazer? Vou aplicar o lápis preto Esse daqui, ó O meu da Toque de Natureza Que está acabando Eu aplico ele aqui na linha d'água E sujo Como eu falo pra vocês sempre Dá uma sujadinha aqui fora, ó Assim Agora pra usar mais uma cor aqui Pra gente usar, na verdade, todas as cores dessa paleta Vou pegar um pincel lápis, assim E essa cor aqui, ó Que é esse azul meio roxo Que é o Neptune E vou esfumar aqui embaixo Dou batidinhas, assim, bem levinho aqui, ó E Esfumo Essa parte de baixo do olho Essa cor também é muito bonita, gente Ó E, gente, ó Dá uma puxada com o próprio pincel pra cá Pra dar esse efeito de como se fosse um delineado roxo, sabe? Ó Lica aqui no fim E, ó Puxa assim, tá vendo? Só pra dar uma marcadinha Não vou fazer aquele delineado super puxado, não Então, gente É só pra marcar aqui, ó Você faz assim, ó Tá vendo? Que tá um puxadinho Sem tá marcadão Sem ser aquela coisa de delineado, tá? Aí, o que eu vou fazer, gente? Eu fiz esse olho Eu achei que assim, faltou um pouquinho de brilho Então, eu vou aplicar uma outra sombra aqui Se você notar que precisa de um acabamento aqui Você vem com o restinho do que tinha nesse pincel E, ó Dá uma esfumada aqui, assim Só pra unir as duas, tá vendo? Pra dar um acabamento bonito aqui no fim do olho, ó E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo pincel que eu apliquei as outras sombras E vou usar uma sombra líquida dela Que essa daqui, gente É a citrine Que é um dourado maravilhoso E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar do próprio pincel aqui, assim, ó Com o meu outro pincel aqui Dou batidinha, assim, bem pouquinho E aplico aqui, ó Gente, isso Eu vou fazer até o meio do olho Cuidado pra não pegar muito Que essa sombra Ó, aqui também Essa sombra aqui Ela é muito pigmentada Mas eu quis dar esse efeito de brilho aqui No comecinho do olho Olha a diferença que deu nesse olho, gente Vou até pegar mais um pouquinho E aplicar desse lado aqui, ó Olha que Coisa linda Ó Gente, fiquei apaixonada por essas sombras Ó, passo ela aqui Puxa assim Olha que arraso, gente Muito maravilhoso, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um delineado bem fininho Só pra dar o acabamento dos meus cílios, tá? Vou passar a máscara de cílios Colar o cílio puxiço E volto aqui pra falar como assim E voltei aqui, gente Com os adesivinhos colados já Vou fazer junto com vocês essa parte de batom Na verdade eu usei a mesma sombra da Mari Saad Tá? Citrine Eu apliquei nos lábios Achei que ficou tão bonito Pra quem gosta de muito brilho Se você for mais discreta Aplica um batom nude Ou um batom rosa Também vai ficar bem bonito E agora, gente Eu vou colar esses brilhinhos aqui do lado Se você quiser, você tem essa opção Eu compro essas cartelas aqui Essa daqui, gente Põe R$3,50 Eu comprei na Cris Park Daqui de Ribeirão, tá? Ela vem toda assim Aí o que eu faço? Eu vou cortando de 3 em 3, ó E fica assim Ih, tá vendo? Eu não sei se vocês conseguem ver Uma voltinha de plástico Eu vou cortando ela assim, ó Tá vendo? Pra não ficar essas rebarbas Porque se não aparece Fica dar um acabamento feio Pra make, tá? E aí eu vou colando Uma dica, gente Eu não vou sair com essa make Não vou em nenhum lugar De carnaval com essa maquiagem Então Eu não vou precisar Que ela cole muito em mim, tá? Mas Ó, vou até colocar a primeira aqui Ó Aqui Um pouquinho mais pra baixo Mais uma dica aí pra vocês É que Se você quiser que esse brilhinho dure mais Pega uma cola de cílio puxiço Essa aqui minha é preta, né? Mas tem as colas de cílio transparente Coloca uma gotinha e coloca ele Ele vai durar muito mais Do que Só com a Com esse plastiquinho aqui Porque esse aqui, gente É um adesivinho Que como a gente tá com a maquiagem por baixo Ele vai cair muito rápido Principalmente se você transpirar, né? E carnaval é o quê? Calor Então Vai transpirar, tá? E aí, ó A gente vai colando Eu vou colar três aqui E a parte de cima Mas essa é a dica que eu dou pra vocês Pra colar com cola de cílio puxiço Que é muito mais prático E dura muito mais E agora eu vou fazer aqui na parte de cima Tá? Mesma coisa Já tem outra make aqui de carnaval Essa é a segunda maquiagem Mas tem uma de índia aqui, gente Que ficou super facinho também Eu fiz até Essa parte de cima Elas tão meio parecidas Mas com a maquiagem de índia Eu acabei fazendo Com o lápis labial Então fica uma dica aí também Pra vocês terem a outra Vai adaptando e vai fazendo aí De acordo com o que vocês precisam Voltei com a make pronta Como vocês viram Eu tô com o cabelo um pouquinho preso Assim Que eu achei que ficou diferente, tá? Coloquei um brincão Por quê? Porque carnaval a gente gosta de brilhar, né gente? Então Eu fiz isso É Como eu falei pra vocês Ó Ficou assim Se vocês quiserem também Pode fazer um olho neutro Por exemplo Um olho todo dourado E só aplicar esses glitters aqui Esses strass aqui Ou se você for do time Das coloridas Faz essa make aqui Que fica babado E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Dessa make mais Com brilho aqui Mais glamour Assim, né? E é isso Se você gostou Já deixa seu like Se inscreve aqui no canal Porque ainda tem mais uma maquiagem de carnaval E é isso, gente Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau